Te amava de novo, pedia pros seus pais igual anos atrás, tudo de novo E com você amor, casava de novo Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais igual anos atrás, tudo de novo E com você amor, te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais igual anos atrás, tudo de novo E com você amor, casava de novo